Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha a dica que eu preparei hoje para mostrar para vocês. Olha que lindo! Esse aplique aqui, ele é arredondado e ele cai direitinho no ar. Vou estar dando várias dicas do emborrachado, do acrílico e também do pompomzinho, que é o que vocês vão ver. Olha esse modelinho aqui, esse arquinho aqui é super fácil de fazer, dependendo do aplique ele é econômico, tá? E fácil! Olha que lindo que ele fica! E a dica que eu vou estar dando agora, mas antes, vamos lá! Se você não é inscrito no canal, se inscreva para você estar por dentro de todas as dicas que passa por aqui. E se você não ativou o sininho, ativa e deixa o seu joinha, tá? Bora lá porque o assunto agora vai ficar sério. Nós vamos, os materiais necessários, marcações, passo a passo. Vamos lá! Para fazer esse arquinho, o que que nós vamos usar? O gabarito número 9, se você não tiver de MDF, na descrição do vídeo vai estar mostrando como que eu faço ele de papelão, tá gente? O arquinho, aqui eu tô usando o de dentinho, se você não for usar isso, já tiver encapado, você dispensa a parte do encapar, tá? A fita número 9 para o laço, 38 milímetros, na medida de 37 centímetros e meio, dois pedaços da fita número 2, é de 10 milímetros, para poder encapar isso aqui, para fazer acabamento. Dois pedacinhos de 4 centímetros, centímetros, um pedaço de 17 centímetros e um pedaço de 30 centímetros, gente. Vamos usar a cola pegamil para encapar o arquinho e a cola instantânea para colar o aplique, tá? Vamos precisar da fita número 2 para acabamento, um pedacinho e o outro para poder fazer o acabamento do lacinho, tá? E etiquetinha para poder fazer um acabamento... Eu vou começar encapando o arquinho, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vou pegar uma ponta, vou botar um pouquinho de cola quente ali, ó. Vou pegar um desses pedacinhos aqui e vou fazer isso aqui, tá? A mesma coisa eu vou fazer nesse outro lado. Vou pegar uma das pontinhas, passar um pouquinho de cola quente, vou pegar o outro pedacinho de fita, vou fazer isso aqui também. Agora, nós vamos pegar um dos lados, aqui na altura de 4 centímetros, tá? Vou fazer isso, ó. Passar a cola. Vamos lá. Cola pegamil ali. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó, com essa parte da fita para cima. Ali, ó. Vou apertar para a cola espalhar. Vou virar aqui do outro lado, vou passar a cola quente aqui e aqui. Aí, eu dobro para cá e dobro para cá. Tá? Ficando dessa forma aqui. Agora, eu vou passar a cola pegamil. E vou trazer a fita número 2, encapando, gente. Tá? Deixa eu passar mais um pouquinho aqui. Deixa eu espalhar, ó. E agora, eu vou apertando a fita para ficar dessa forma, tá? Mesmo do outro lado, ó. Eu vou passar a cola, pegamil aqui. Vou colocar a fita nessa posição. Então, vou virar, tá? Aqui, você tem que conferir se a fita está batendo direitinho com o arquinho aqui. Ó, sobrou até um pouquinho, mas para mim não tem problema. Eu prefiro até que sobre. Vou passar cola quente aqui e cola quente aqui. Agora, vou colocar para cá e para cá. Ali. Vamos passar. Vou pegar a mil agora. Todo o arquinho. Vou colocar a fita. Agora, eu venho apertando e ajudando a espalhar a cola, né, gente? Aqui, eu vou tirar esse excesso. Vou dar uma seladinha. E prontinho. O arquinho já está encapado. E agora... Bora pro laço? Então, eu vou pegar aqui, ó. O gabarito. Vou colocar a fita nessa posição aqui, tá, gente? Eu coloco aqui, sobrando um dedinho. Aí, eu vou colocar o biquinho de pato aqui. Aqui, eu vou subir, deixando uma distância para a fita depois vir, ó. Vou fazer essa volta reto. E agora, eu vou descer ali, ó. Tá? Só que eu deixo frouxo. Tá? Eu não puxo muito, não. Porque eu vou mudar agora a posição do biquinho de pato, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? O biquinho de pato segurando aqui. A fita bem certinha. E o mesmo, eu vou fazer aqui, do outro lado, ó. Vou colocar o biquinho de pato, segurando dessa forma aqui. Agora, eu vou pegar a agulha e linha. Pela parte de baixo, vou dar um ponto ali. Um. Dois. Esse ponto vai sair aqui, antes dessa fita, tá? Agora, ó. Dois. Agora, ó. Três. Quatro. E cinco. Olha lá. Cinco pontos. Vamos tirar o bico de pato. E vou puxar. Dessa forma assim. Agora, eu vou puxar e fechar. Pego a agulha. Volto aqui, ó. Eu fiz esse lacinho, tá? No biquinho de pato. Fazendo parzinho. E agora, eu trouxe ele no arquinho. Ó. Cortei. Agora, nós vamos fazer o acabamento, tá, gente? Pra poder ficar bem fechadinho. Então, eu vou botar cola quente aqui. Vou botar a fita número dois. Ali, ó. Deixando ela soltinha nos laterais. Vocês vão entender por quê, tá? Agora, nós vamos pegar outro pedaço da fita número dois. E vou, ó. E vou, ó. Passar cola quente aqui. E vou fazer isso aqui. Pra acabamento. Ok. Vamos dar uma volta. Não aperto muito. Aqui, eu vou cortar. Aqui, eu pego a cola quente. Pra fazer esse acabamento, ó. Vou dar uma selada. E vou deixar esfriar um pouquinho. Pra gente poder adaptar no arquinho. Enquanto isso, nós vamos colar a etiquetinha, tá? Tá vendo essa parte aqui que tem a união, a junção das duas fitas ali? Eu vou colocar o lacinho em cima. Aqui, eu vou colocar a etiquetinha, ó. Isso aqui é a assinatura, gente. É muito importante. Quando você puder fazer esse investimento, não deixar de fazer. Eu já deixei um arquinho aqui pronto. Pra poder mostrar pra vocês a dica do outro modelinho. Então, nós vamos pra esse agora. Finalizando, ó. Vou passar a cola quente bem em cima daquele encontro das fitas. E vou colocar o laço ali. Bem certinho, tá, gente? Pra não ficar dor da fita aqui, ó. O acabamento da sequência. Agora, eu vou virar. Vou passar cola quente aqui na fita e cola quente aqui. Isso aqui é pra não deixar o laço soltar. E pra trazer mais segurança no acabamento. Fica mais bonito também, ó. Ok, ali. Agora, vamos dar uma selada. E olha como ficou esse acabamento lindo, tá? Ali. Agora, nós vamos cortar essas pontas aqui. Vamos selar. Então, ó. Eu corto assim pra dentro. E esse lado vai ser para fora, arredondando, ó. Agora, eu vou selar. Sempre com a parte azul da chama. Lili, o que é a parte azul? É essa parte que sai bem cá. Na pontinha ali, tá? Agora, eu vou colocar o aplique. Ó. Esse aplique aqui, eu colo ele com essa cola instantânea direto na fita, tá? Então, eu vou passar a cola instantânea ali. Na altura, que vai ficar o aplique. Vou colocar o aplique, porque ele é arredondado, tá? E vou deixar um biquinho de pato segurando. E vou deixar um biquinho de pato segurando. Lili, onde eu encontro esse aplique? Gente, no site da Pintando e Bordando tem. E ele é lindo. Super valoriza a peça, tá? Vou deixar aqui, vou deixar ele secando, enquanto nós vamos fazer esse acabamento aqui agora, tá? Então, ó, eu vou colocar esse pompomzinho de malha. Com cola quente, ó. Uma gotinha. Pompom. Outra gotinha, numa distância, ó. Pompom. E aqui, mais uma. E o terceiro pompom. Agora, nós vamos colar o aplique emborrachado. Eu já dei essa dica aqui no canal. Vou deixar o link desse vídeo na descrição, tá? Como que eu faço pra poder estar colando, se uma forma que não venha soltar depois o aplique emborrachado, tá? Eu uso a cola quente, gente. Mas, depois de fazer uma adaptação no filtro. Essa daqui é a única forma que eu encontrei do aplique emborrachado. Não soltar depois de colar, tá? Depois que a gente faz a aplicação dele. Olha, tá aqui. Mais um modelinho. Olha que lindo. Pro escolar. Esse ano eu escolhi sempre mais laços baixos, tá? Aqui também, já está prontinho. Olha que lindo. Todos eles com o mesmo acabamento e a mesma medida, tá? Tá aqui, mas essa super dica pra você. Espero que você goste. Que você faça bastante, gente. E que você lembre, tá? Que entre sonhar e realizar, existe a palavra determinação, perseverança e resistência. Acredite, tá? Acredite no teu sonho. Porque se você acreditar, você vai realizar. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima dica.